Vamos agora falando sobre trânsito, porque o Departamento de Trânsito vai realizar agora no próximo mês várias ações de conscientização aí para a população, para os condutores. É o Maio Amarelo, o repórter Sidney Oliveira, Sidney Cardoso, na verdade, tem as informações para a gente sobre o assunto. Três Lagoas já registrou cinco mortes no trânsito em 2024 e com o objetivo de reduzir o número de ocorrências, o município vai realizar a campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de conscientizar os condutores. E para falar mais sobre essa campanha, eu estou aqui com a educadora de trânsito, Caroline Cruz, que vai explicar mais como vai funcionar essa campanha. Caroline, qual o tema da campanha deste ano e qual o principal objetivo dela? Bom, este ano o Movimento Maio Amarelo vem com o tema Paz no Trânsito Começa por Você. leva as pessoas a criarem atividades, movimentar a respeito da paz, né? O que você pode fazer para pacificar o trânsito? Em Três Lagoas, infelizmente, você começou com esse dado estatístico muito triste, né? A gente perdeu cinco pessoas em decorrência de sinistros de trânsito só no perímetro urbano. O ano não acabou. A gente sabe que esse número, ele tende a aumentar, infelizmente. Então, é mais um alerta para a população que passa por aqui também. A gente está com esse grande movimento que acontece em maio, mundialmente conhecido. Três Lagoas, já desde 2014, que foi quando foi instituído o Movimento do Maio Amarelo, trabalha esse assunto, né? E nós estaremos com uma ação bem grande, dia 8, na Feira Noturna, na quarta-feira, você que está passando por Três Lagoas, que vai passar pela feira. Então, dia 8, está convidado a ir lá prestigiar mais um evento do trânsito. Como é que vai funcionar a campanha durante todo o mês, as principais ações? Bom, a nossa diretoria trabalha as campanhas educativas de janeiro a janeiro. E específicas para o mês de maio, nossa agenda já está fechada, está lotada, ainda bem. Então, nós vamos ter blitz, palestras, abordagens, várias ações. Essa ação grande que vai acontecer na Feira Noturna, que é uma ação diferenciada também, é a primeira vez que nós vamos estar fazendo com os nossos parceiros. Então, seja você também um parceiro, amigo do trânsito, faça o certo. Não se envolva em sinistros de trânsito, não se envolva em acidentes. E procure a paz no trânsito também. Quais as principais problemáticas de trânsito que a campanha vai abordar? Nossas principais infrações aqui na cidade é a falta do uso do cinto de segurança, a utilização indevida do celular e também avançar o sinal vermelho. E isso são as três mais, assim, que infelizmente a gente ainda encontra aqui em Tras Lagunas. Então, para reforçar a data que vai começar a campanha e o convite que você deixa aí para os condutores participarem quando estiver acontecendo as ações. Sim, as ações vão acontecer a partir do dia 2, né, até o pré-feriado aí que a gente vai ter no final do mês. Mas a ação maior, o pontapé inicial, acontece dia 8, na Feira Noturna, na quarta-feira. Ok, Caroline, muito obrigado pelas informações. Está aí a importância da campanha em conscientizar os condutores para reduzir o número de acidentes de trânsito em Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios.